Não fique estressadinha, calma amor, não se esbonha Você é tipo bando, em casa é gostosinha Faz fora, faço vergonha Hotbitcaping 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 Mike Hotbitcaping listen Oh, p hunters It under Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 D.J. Cofiá Brutalidade What? What? Falt 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.